Olá a todos. No Game of Thrones, há mulheres nuas, cavalos e anões. Neste canal temos espingardas, mosquetas e machados. Como já perceberam, isto está a começar mal, mas vamos ver até onde conseguimos chegar com guionista mediocre e um orçamento inexistente. Como muitos de vós sabem, não sou grande fã das armas de canelizo, as espingardas, vulgarmente conhecidas como caçadeiras. Chamo-lhes mosquetas e comparo-as a machados nas mãos de cirurgiões que deviam trabalhar com bisturis. Infelizmente há gente que não concorda comigo e vê algum tipo de utilidade em tecnologia que ficou obsoleta em 1498, quando se começaram a colocar estrias nos canos das armas. Como se isto não bastasse, há até pessoas que se divertem de parar este tipo de alta tecnologia medieval. Este problema assume particular gravidade quando assola o meu círculo de amigos, indivíduos que já mereciam pouca consideração a partir do momento em que aceitaram a minha amizade e que, como se isto só por si não revelasse já uma falta de bom gosto atroz, ainda afirmo em público que gostam de armas de alma lisa e se divertem com elas. Inacreditável. Felizmente, o que lhes falta em bom gosto sobra-lhes em cavalheirismo, pois caso contrário, já me tinham expulsado do grupo e talvez até passado para a violência física. E como cavalheiros que são, há algum tempo decidiram dar-se ao trabalho de me demonstrar a enorme versatilidade das caçadeiras ao disparar variedíssimos tipos de projéteis que vão desde o chumbo número 7,5 até às balas, passando por todos os tamanhos intermédios como o chumbo número 5 e os famosos agalotes. Prepararam um teste para que eu ficasse a perceber de uma vez por todas as diferenças entre alguns tipos de cartuchos. O teste consistiu em alvejar uma garrafa de 1,5 litro a cerca de 4 metros de distância com um cartucho de chumbo número 7,5, seguido de outra garrafa de 1,5 litro alvejada com chumbo número 5 e, por último, mais uma garrafa de 1,5 litro que seria atingida com uma bala de calibre 12. Isto promete. Tenho que admitir que, apesar do ceticismo, estava um pouco excitado. A 4 metros de distância, uma garrafa de 1,5 litro cheia de água explode ao ser atingida com um cartucho de chumbo número 7,5. Impressionante. Os resultados não são menos espetaculares ao usar um cartucho de chumbo número 5. Na verdade, o resultado é exatamente o mesmo. Fantástico. Só falta testar a bala. A honra coube-me a mim. Não podia falhar e não falhei mesmo. O desfecho, apesar de sensacional, era previsível. Mais uma garrafa explodida e níveis altíssimos de adrenalina e testosterona. Se não fosse esta experiência prática, nunca teria verdadeiramente compreendido a polivalência das espingardas de cano liso, que possibilita o recurso a vários tipos de cartucho para obter exatamente o mesmo resultado. Isto é de veras brilhante. Neste capítulo, as armas de cano estreado, para obterem os mesmos resultados, estão limitadas a usar o mesmo tipo de munições. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido tanto como eu. E fica a promessa de que num futuro longínquo e com um orçamento folgado, faremos um vídeo com mulheres nuas, cavalos e anões. Se gostaram do vídeo, partilhem-no nas várias redes sociais e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar.